Música Fala galera, aqui o que eu ouvi Galera, hoje como vocês podem ver Eu estou trazendo mais vídeo aqui Skyward, certo mano? Eu estou aqui com o Davi O Lego, XEI delas E o Mitchell, beleza? Tem bem pouca Gente no mapa, tá ligado? Porque... porque sim, tá ligado? Não sei porque tem pouca gente, eu acho que é porque Eu estou gravando meio dia Não sei que horas eu vou estar postando Esse vídeo, mas ok Galera, vocês podem ver que eu estou com Um pack de bloco E eu vou tentar fazer De ter bridge, tá ligado? Eu sou ruim pra desgra... mano, eu não sou ruim Eu sou ruim, eu não sou tipo bom Mas eu sei fazer Tipo assim, eu fico com medo de errar E acabo errando, tá ligado? Mas ok, vamos tentar jogar Na humilde aqui Ok, estou sendo OP com esses blocos? Estou Mas fazer ok Fazer ok, mano Eu não vou fazer de ter bridge aqui não, mano Porque eu não quero Não quero morrer Sendo que eu já estou Cagando de medo que alguém me derrube Mas ok, cheguei Cheguei Só OP mesmo Ô mano, eu peguei o arco, véi Isso manta Ok Ok Tô forte Ô, tem um cara aqui Nó, o cara me seguiu, véi Peraí, tá com isso aqui Então vem Ô, louco O bagulho tira dano, fi Vai tirando Mano Corre Mano, o treco tira muito dano Ah, eu tô fraco Pai desgraça também Acho que o cara quase morreu Sem zoeira Que bosta, mano Por que ele veio em mim Quase morri Tá Open derpil Não, a poção é de força Se eu morrer Eu sou muito easy Na moral Deixa eu Tá, é Bem, uma espada Mas de boss Os cara Se tem mais alguém Eu vou lá então, galera Eu tô meio ruim Não é mais ok Que bosta, véi Bagulho fácil É desgraça Ganhar Mas eu acho que a gente ganhou, galera Acho que a gente ganhou Deixa eu tá tirando as permissões Beleza Acho que a gente ganhou Mano, eu vou tentar fazer de terboid Vou tentar, né Porque eu sou ruim Ó Ó, tem vezes que eu consigo fazer bonito Tá ligado Mas tem vezes que eu vou Mó Mó no bão Tá, mas vai Vamos se matar aqui Então, galera Bora pra nossa próxima partida Bora aqui, então, galera Pra nossa próxima partida Certo? Vamos tá dando permissões pros caras Os caras tinham caído Só que eles já entraram de novo, né Ainda bem que todo mundo entrou Porque se alguém entrar no meio do jogo Daí eu não vou Tá, é Agora eu vou dar Eu vou dar uma chance Porque eu sou uma Uma pessoa Muito do bem Tá ligado? Deixa eu Pegar os Aqui Ok Ai, ai Eu posso jogar de boa Scars Posso, mas Todas as partidas Eu jogo com medo de Há de terboid Tá ligado? Eu faço assim, ó De terboid De noob Só pra dizer que eu Só pra dizer que eu faço mesmo Tá ligado? Eu não faço rapidão Eu faço Bonitinho Eu faço que nem um Prozão, não Mas eu Peraí Deixa eu vir aqui É Tô vendo que eu tô Economizando enderpeel Não é mesmo? Deixa quieto Ainda não peguei maçã do notch Cara, eles devem ter tudo Maçã do notch Peraí, deixa eu botar Enderpeel aqui Ok Deixa eu ver maçã Ah, velho Não vem maçã do notch Eu vou morrer Ok Mano, eu quero maçã do notch Opa, moleque Boa, mano Peguei maçã do notch Aqui, ó Oita, velho Tô fazendo bosta Me inventar aqui Mas ok Vamos ver o que tem aqui Mano, tô de boa Ah, mas só tem uma Uma pra mim é pouco Só quero brincar de verdade Eita Eita, nós O cara tá brabo comigo, velho O que eu fiz pra ele, mano Ah, não, velho Ah, não Pensei que tinha outro cara aqui Mas ok O cara tá achando que é o que, velho O cara tá achando que é a música do baile Ui Safado, velho Safado, mano Eu tô muito ruim Peraí Mano Esse safado Quer ficar nessa bolinha, velho Então fica na bolinha Ih, maçã do notch Não, amigo Não Peraí Vou tentar me aguentar aqui Opa, combei Combei Beleza Quase me matei Mas Ui Ele lagou Não, ele não lagou, não Peraí, peraí Peraí Não tô usando minha maçã do notch, não Porque, né Oxe, mano Como assim Ele tá dando uns hits Mó louco também, mano Eu já podia ter derrubado ele Mas eu tô com medo, velho Ai Peraí Peraí Ó, ele tá mó lagado Esse cara, mano Meu Deus, velho Quase morri Mano Tô muito tenso Se esse cara vim ali Bosta Ele vai Mano, ele com certeza vai entrar de novo Deixa eu ver quantos minutos tá de vídeo, né Tá, beleza Mano Esse cara não vai entrar, não Aí ele vai entrar Ele vai entrar Ih, ele caiu Ih, moleque Matei Matei Vai, matei Diz que eu matei É, contar kill não vai Porque é Minecraft mesmo Tá ligado Mas Opa Ah não Tem um cara atrás de mim E velho Eu comi a minha única maçã do Norte Aqui, mano Esse cara deve tá mó P Deixa eu ver Ai, não tem nada aqui Ô, louco, meu Que viagem é essa? Obrigado pelo peitoral aí Mas Não precisava, né Mas já que tu quis me dar Muito obrigado Deixa eu ver Tem um cara aqui, ó Não tem bola de água, não? Tá, é Vai cagado assim mesmo Tem que fazer MLG Tudo bonitinho Cara, vem aqui, mano Vamos tirar esse PVP aqui É, daí não foi muito bem o PVP Mas ok Agora é só matar esse maluco aqui Que daí a gente já Já ganha um esquema aqui, né, velho Mano, que que o cara quer me tacar? Ah, tem outro cara lá Ah, ganda podre Ô, maluco Sai daí Tá tirando Opa Tenho medo que não chegue Opa, peraí Tem que cuidar com aquele verde lá, né Ok, vamos chegar aqui E matar esse cara Não tem Ah, lixo Peraí Deixa eu quebrar aqui Nossa É bichinho da traça, velho Sai Eu quero uma Satana Ô, louco, velho Que trouxa O quê? Ah, tá Matei Sai, bicho Chave do caramba Mano, essa partida vai ser A partida mais longa Da face da terra Sem zoeira Tá, bora lá Então Peraí Se eu morrer Pro último cara Meu amigo Eu vou ficar brabo, hein Mano O que é que eu tô sem Macedonote Mas só bora matar ele Só vem então, cara Peraí Eu tô gravando Peraí Meu pai tá chamando aqui Ai Não Peraí Deixa eu tentar matar ele aqui E esse lixo vai ficar fugindo mesmo Não foge, Joe Ele vai ficar fugindo mesmo Matei Ganhamos Galera, ganhamos aqui Então bora Pra nossa Próxima partida Então bora Bora aqui Então, galera Pra nossa última partida Certo, mano Bora tá dando permissões Pros caras, né Como sempre Eu vou ficar Último a pegar baú Mas tem Pô, mano Esses caras aqui Que vai entrar Atrapalha um pouco Mas Se esse cara me focar Eu vou fazer outra partida Eu acho Se eu não der rage, né Porque eu não sei Como é que eu vou ficar Se esse cara me matar Ele não veio de boa Tentar fazer de ter birdie no meio, né Já falei que eu sou muito ruim Então Vou tentar achar que eu Sou bonzão Nossa, agora Eu paguei de desumilde, né Véi Mano Paguei muito De desumilde agora, galera Pode falar Pode falar Mano Se eu ganhar essa partida aqui Eu vou ficar feliz Porque tem mó cara Mó cara ninja aqui, né Véi Mano Eu acho Que se eu pegar tudo aqui Eu Eu ganho o joguinho Peraí Deixa eu Pegar uma aqui Peraí Mano Esse cara mesmo Eu acho que eu não vi ele, mano Meu Deus Ai, velho Toda hora eu tô escutando alguém, mano Eu tô com medo Ou eu tô escutando Ou eu tô andando E daí Não sei Quando eu paro Eu fico escutando alguém andando, véi Dá medo Que alguém pegue de costinhas Não sei Mas ok Não preciso mais desse machado aqui Mano Não vem massa do notch Tipo Eu posso perder fácil Tá ligado Porque Não vi muito OP Aqui no meio, não Os caras vão ficar Tudo no meio Nossa, velho Tô com vontade de rotar Meu Deus Os caras vão tudo Não ficar no meio Me olhando, né Porque eu sou mais OP Os caras vão ficar Vidradão em mim Né E eu não tenho como fazer ponto Os caras vão ficar Focadão Tá ligado Olha Esse cara ali, ó Já tá chato Eu vou matar ele na flecha Mentira Eu não vou matar ele na flecha Eu vou, ó Nossa O cara é tal do engraçadão, né, mano Foi mal eu, engraçadão Olha que cara chato, velho Mano Que cara chato, véi Esse é o tal do chatão, não é mesmo? Ui Mano Se eu tivesse um arco OP Ah, tá Não tenho Se eu tivesse um arco OP, véi Tu ia ver Tu ia só ver, moleque Meu Deus, mano Essas partidas aqui vão demorar um ano Safado, mano Tá Eles vão tretar ali Eu acho que daí eu vou ganhar Porque eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar rest Meu amigo Meu amigo do céu Eu não falo mais nada, véi O cara me focou tanto pra Tipo Ah, eu vou cair Deu, morri Ah, legal Ah, safado Safado sem sola Safado sem sola Safado da porra Peraí Tentar vir aqui Nossa, mano Eu odeio esses caras Que ficam no arco, véi Olha, ele vai ficar ali A vida inteira agora Pera Ó, mano Esse vídeo aqui vai dar 25 mil minutos Sem zoeira Nossa, eu taquei nele e nele Sem querer eu taquei a pote Peraí GG, cara GG, cara Nossa, ganhei as três Moleque do céu, mano Consegui ganhar Meu Deus Vamos finalizar esse vídeo Porque, meu Deus Deve tá longo Mas então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Já deixa seu like Bora bater 15 likes Nesse vídeo Se inscreva-se no canal Certo? Então, galera Esse foi o vídeo Valeu Falou E tchau Fui